Feliz Pupi Feliz Pupi E aí galera Vou compartilhar com vocês aí uma nova moto aí para o Motovlog Pessoal que curte aí de fazer Motovlog Essa daqui é a XJ6 Feita pelo João Henrique Lima E Thiago Silva E eu vou estar compartilhando aqui com vocês aqui Uma moto muito legal Olha só como ela está bacana Deixa eu alterar a câmera aqui para vocês verem A estrutura 3D dela está muito bacana Olha só Top Se eu colocar de dia aqui Eu estou meio de noite Olha só de dia como é que fica aqui A moto, a estrutura bacana Ela é branca Está top hein E o painelzinho dela Também aqui com a câmera Grow Pro Detalhe na iluminação de LED aqui do visor Também está top Os braços em alta definição aqui Tem até os pelinhos do braço aqui Está bacana Bem legal Deixa eu ver se tem A cor é sempre branca Deixa eu dar uma visualizada aqui É isso mesmo Tá Mas olha só Os reflexos no tanque da moto Está muito legal Dependendo do ENV Series Se você utilizar a versão que eu estou postando aí Vocês vão ver desse jeito aqui Reflexo E aí é só Bate para o rolê mesmo A chave ali Está muito legal Vamos ver aqui Olha a filha da mãe Filho da mãe Roubou minha moto Que desgraçada Olha se tem outra aqui Calma aí Olha aí Toca hein Outro lado a moto Bem de pertinho Bem realista A frente dela A traseira louca Vamos dar um rolê nela aqui Olha Câmera GoPro Gravando aí Aqui já vai Eita porra Perdi o controle Aqui já vai Também uns ajustes De handling É só colocar Dentro da pasta Da pasta Do mod No hardware E aumentar a prioridade Ele já vai Com ajustes Para você poder controlar Ela normalmente Enquanto você estiver Com a câmera Assim Com a câmera Estilo GoPro Olha só a noite Olha só a noite Pensem com a câmera Nessa posição Você vai controlar A moto Ela não vai sair Feita uma louca E disparada Vai ficar algo bem Mais realista Você vai poder controlar Ela Interpassando aqui Então o esporte Nos veículos E por aí vai Faz as cumpras De boa Tá Se vocês quiserem O ronto Da XJ6 É só pesquisar No Google No YouTube Que um monte de gente Posta o áudio Para vocês estarem Adicionando Através do Mod Loader Então o painel Zinho dela Ficou muito top É só jogar Para frente Aqui Você vê o painel Direitinho A iluminação O link de download Está na descrição Do vídeo Aqui de noite Já deu para ver Que ela fica Muito top Mesmo A moto Está Chique Vamos ver Aqui Um Outro clima Aqui Com sol Na cara Ainda Olha aí Painelzinho Aceso Você controla De boa Só o sol Fica perfeito Você pode controlar Moto de boa E é isso E é isso aí galera Beleza então Se quiser Se quiser a moto Está na descrição É isso aí E é isso aí É só fazer o download E é só fazer o download E esse MD séries Aqui eu vou terminar De editar ele Porque Ele já deu um pedido Para compartilhar com eles Aqui Eu estava no meio Da edição desse MD séries Aqui Mas olha aqui Aqui dá para ver melhor Os MD séries Eu vou compartilhar Depois com vocês Aqui é a versão 0074 Tá Olha aí Beleza então galera Então Fui Tchau